Quantos minutos, pastor? Agora é Ives, Jesus! Aleluia! Meu amigo, daqui a pouco vai para o Amazonas. Aleluia! Eu cresci na Assembleia de Deus. Eu já preguei em praticamente um dos maiores eventos realizados pela Assembleia de Deus no Brasil. Mas eu tinha muita vontade de conhecer as igrejas das paredes pretas. E a mesma dificuldade que você encontra para acessar o público assembleano, você encontra para acessar esse público mais atualizado. Você tem que tirar o terno, colocar um iJordan, fazer um... E eu tinha muita dificuldade. Aí o pastor Vitor Hugo, bispo, pastor Mac, o pastor Vitor Hugo falou assim para mim, Raíque, Deus falou que vai te levar para um novo público. E era o meu sonho, ele não sabia. Aí ele falou, preciso que você pregue na minha conferência. Aí eu fui na conferência do pastor Vitor Hugo. Eu não conheci o pastor Leandro. Eu não conhecia o bispo Júlio. Eu não conhecia. E hoje eu estou aqui. Hoje eu tenho esses amigos. Por causa de uma conexão. Então, o que o pastor Vitor Hugo fez para mim, viabilizou um novo horizonte. E obrigado por ter sido um maquir na minha vida. Aleluia, bate palmas para o rei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Conexão certa. Faz toda a diferença. O que falava Raíque, você que é líder, guarda em seu coração. Quem é o sonhador da Bíblia? José. Quando nós falamos de José, rapidamente vem o conceito, a definição de sonhador. Só que, bíblicamente, José somente soñou duas vezes. Duas vezes foi suficiente para definir José como um sonhador. Porque não é quanto você sonha, senão que tipo de sonho você tem. Isso vai fazer a diferença. Então, José sonhou duas vezes. Depois sonhou copeiro, sonhou padeiro, copeiro, como se fala? Padeiro. E sonhou faraão. Então, é um princípio que o líder tem que guardar em seu coração. Todo vai começar com teu sonho. Mas, dali em frente, você vai trabalhar por sonhos de outros. Você trabalha para que outros cumpram sonhos. Aleluia. Agora, o que promoviu definitivamente José, foi que a faraão sonhou. O que promoviu a Daniel, foi que Nabucodonosor sonhou. Às vezes, Deus faz sonhar outros. Para tirar do anonimato você. Aleluia. Que tu que alguém fala a Deus, vai fazer sonhar um grande. Para te tirar do anonimato. Aleluia. Tenha um glória a Deus aí. Eu quero ler um versículo com vocês. Então, um dos muitos ensinamentos que me entregou o cáncer foi a importância de aprender. De não perder oportunidades. De entender que a carreira por aprender nunca acaba. Eu sempre tenho algo novo para nos sorprender. Entender que de as pessoas mais simples você pode aprender. A Bíblia nos insta, nos motiva a aprender da formiga. Aprender do garfanhotos. Olha o coelho que sendo o mais fraco de todos, construye sua casa na rocha. Então, precisamos valorizar. Eu estou muito feliz, pastor Leandro. Muito obrigado, meu amigo, por nos convidar. Feliz de ver o pastor Thiago. Meu amigo Cleiton. Raíque, bispo Júlio, pastor Mackie Anderson. Llegou meu amigo Arthur. Aleluia. E cada pastor. Eu vou ler um versículo. Livro de Gênesis, capítulo 18. Versículo 1, em frente. Depois, apareceu-lhe o Senhor e os carvalhais de Manre. Estando-lhe assentado na porta da tenda. Quando tinha aquecido o dia. E levantando os olhos. Eis que três varões estavam em pé junto a ele. E viéndo-os, corrió para a porta da tenda. A seu encontro. Inclinou-se em terra e disse. Meu Senhor. Se agora tenho achado graça a teus olhos. Rogo-te que não passes de tu servo. Traiga-se agora um pouco de água. E levai vossos pés. E recostai-os debaixo da árvore. Eu quero falar rapidamente. Tua tenda vai transbordar. Aleluia. E você pode transmitir essa palavra para alguém. A sua tenda vai transbordar. Aleluia. A tua tenda vai transbordar. Você tem que entender. Que a proporção que Deus tem para nós. É muito maior que nossa capacidade. É muito maior que nossa estrutura. A proporção de Deus não acaba. Não termina. É nossa capacidade. É nossa estrutura. Que não tem capacidade. Para receber tudo que Deus quer nos dar. O que acabaram foram as bochinhas. O azeite não acabou. O que acabou foi a fome. O pan e os peixes não acabou. O que acabou foi a necessidade da viúva. Aleluia. Mas a farinha e o azeite não acabou. Você tem que entender. Que o que Deus tem preparado para você. É infinitamente mais do que você está imaginando. É tua capacidade. Que não será suficiente. Pedro foi a pescar. Não pescou nada. Depois volta com Jesus para pescar. E Pedro se encontrou com o seguinte problema. O dia anterior. A rede estava vazia. Um dia posterior. A rede estava cheia. Agora o problema. Não eram os peixes. Agora o problema. Era que o barco era pequeno. Aleluia. Profetiza para alguém. Tu estrutura vai ficar pequena. Não. Fá com boca de profeta. Su estrutura vai ficar pequena. Porque tua tenda vai transbordar. Aleluia. Esta palavra profética. Você tem que pegar. Tua tenda vai transbordar. Tua casa vai transbordar. O vaso vai transbordar. A bochinha vai transbordar. A lâmpada vai transbordar. Só quem acredita. Dá uma glória. Dá uma glória. Dá uma glória. Falar de Abraham é algo que apaixona. Onde um dos mensagens falavam que Abraham sai de sua terra. Sem dúvida. Os homens da Bíblia foram mudados. Os homens da geografia. Os homens da geografia. Cada vez que há uma imigração na Bíblia. Deus saiu da sua terra. Elia saiu da sua terra. Eliseu saiu da sua terra. Daniel, Sadrath, Meshach, Abednego, Ezequiel saíram da sua terra. Edra e Nehemiah saíram da sua terra. Jesus saiu da sua terra. Sempre a intenção de Deus ha sido te puxar, tirar da terra. Por isso daqui a pouco ele vai voltar. Aleluia. Eu saí da minha terra. Para chegar a Brasil. Para virar milionário. Por isso eu estou pregando em São Gonçalo. Para pegar lanção. Aleluia. Então Deus usa as migrações. Eu estava agora em Madrid. Falando com uns pastores que estavam chegando da Ucrania. E eles estavam maravilhados em meio do desastre. Porque na Ucrania tinha um 15% de protestantes. E na Polônia tem menos do 5%. O que aconteceu? Que as mulheres crentes de Ucrania precisaram sair da Ucrania. E começaram a dormir. A ficar em casa das mulheres da Polônia. Aleluia. O que está acontecendo é uma tragédia. E agora mesmo é só que Deus está usando isso. Para o Evangelho entrar nas casas da Polônia. Aleluia. Aleluia. Você tem que entender que a situação negativa. Que o problema. Que a doença. Que a crise. Só te está promovendo. Para activar o que Deus colocou na tua vida. Abraão. Abraão sai de sua terra. Sara sai de sua terra. Ele sai como Abraão. E termina como Abraão. Ela sai como Sarai. E termina como Sara. No processo da imigração. Tem coisas que Deus acrescenta. E tem outras que Deus tira. Abraão acrescentou duas letras. A Sarai tirou uma. Em cada processo. Deus vai acrescentar. E Deus vai tirar. Você conhece a história. Deus fala Abraão. Abraão sai da tua tenda. Deus lhe mostra as estrelas. Deus lhe mostra a areia. Pode contar as estrelas. Não. Pode contar a areia. Não. Quando Abraão reconhece sua incapacidade. Deus lhe levanta. Em meio a toda essa história. Llega um momento. Que Abraão está com sua tenda. Em Los Carvalhos de Manre. Abraão. Pastor Thiago está com 99 anos. Velho. Asentado na porta da tenda. Fala a Bíblia. Que num momento mais quente do dia. Abraão decide parar. Em Los Carvalhos de Manre. Para levantar sua tenda. O primeiro que quero te falar. Que no precisamos saber. Entender. Quando parar. Eu peguei um voo. Estava indo para fazer uma quimioterapia. Em São Paulo. Peguei o voo de Vitória. Só que em Guarulhos. Tinha muito avião. Então o piloto ficou. Sobrevoando. E o piloto era muito agradável. E ele falou assim. Bom. Enquanto estamos esperando aqui. Eu vou dar uma informação para você. Que pode resultar interessante. Dentro de todas as coisas que ele falou. Ele falou o seguinte. No seu tem radar de velocidade como na terra. Quando você vai na estrada. E você supera a velocidade estabelecida. Você recebe uma multa. Ali o piloto falou assim. Que no seu. Existe o mesmo. Antes de um avião posar. Ele tem que diminuir até certa velocidade. Para se aproximar ao aeroporto. Se ele vai sobre essa velocidade. Ele recebe uma multa. Não a companhia. Não a linha aérea. Sino que o piloto. Quando ele estava falando isso. O senhor falou comigo. Víctor Hugo. Para mim não é difícil colocar homens. Em lugares altos. O difícil é um homem. Respetar a velocidade do seu. Não é por ir mais rápido. Que você vai ser mais efetivo. Napoleão Bonaparte. O francês falava. Vamos muito devagar. Que tenho prisa. Eu achava que corriendo. Iba a alcançar. Eu achava que indo rápido. Iba a sobresair. Só que existe uma velocidade. Em o mundo espiritual. Você pode pensar. Mas pastor. Passaram 20 anos. Não aconteceu nada. Meu amigo. 20 anos. Deus te faz recuperar em um dia. Aleluia. Não sei se está compreendido. Estou ficando arrepiado. Aleluia. Você tem que saber. Quando parar. Você tem que saber. Quando se assentar a ouvir. Você tem que saber. Quando Deus que te está parando. Ni sempre é Satanás. Ni sempre é o inferno. Ni sempre é o problema. Deus te faz parar. Para falar com você. Deus te faz parar. Para recapacitar. Deus te faz parar. Para aprender. Respeta a velocidade do mundo espiritual. Mas pastor. Eu não sei o que fazer. Minha empresa suba. Minha empresa desce. Às vezes estou feliz. Às vezes estou triste. Às vezes estou com dinheiro. Às vezes estou sem dinheiro. Como eu falei com você. Eu viré especialista em UTI. Cliente VIP. Porque não foi só o cáncer. Depois do cáncer. Tuve problemas no pâncreas. Depois do pâncreas. Tuve problemas no pulmão. Depois do pulmão. Tuve problemas no rins. Depois do rins. Tuve problemas no intestino. E agora minha sogra mora comigo. E agora? Que aproba. Não vai acabar. Minha irmã. E ainda estou com mangueras por dentro. Minha irmã. Minha amigo Cleito. Como fiquei tanto tempo na UTI. Na UTI. Minha irmã. O tempo não passa. Incrível. Aí você fica deitado. E toda UTI tem um monitor do lado. E o monitor está assim. TIT. 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 Minha irmã. Eu escuto TIT. Fico arrepiado. TIT. TIT. Aí quando eu fico agitado. Agitado. Fico como assim. Com dificuldade de respirar. Comienza TIT. 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 Quando estou fraquinho. TIT. TIT. Só que acontece quando fica TIT. Como fala o profeta brasileiro. Já era. Aí sabe que me falou o Senhor. Me falou Víctor Hugo. Eu faço isso com a vida do homem. Eu faço subir. De ser. Subir. Subir. Descer. Porque subir e descer te mantém vivo. Por favor fala para o crente. Para de reclamar por o amor de Deus. Para de reclamar por o amor de Deus. Porque essa situação negativa te mantém vivo. Porque esse problema te mantém vivo. Essa dificuldade mantém viva a tua fé. Mantém viva a tua esperança. Mantém viva a convicção de aquele que te chamou. Quem está vivo glorifica. Quem está vivo glorifica. Aleluia. Eu não sei por que está sentado. Não sei por que está calado. Se você está vivo. Dá glória. Você tem que saber onde você está. Tem que saber parar. Eu cheguei de um viaje. E quando entrei em casa. Minha esposa me falou. Olha antes de tomar banho. Antes de tudo. Pega o dinheiro e vai pagar a parcela. Como falou o pastor Thiago Brunet. Eu obedeci também. Porque mulher brasileira brava. Vira karateka. Quando você vê que começa a ficar assim. Aí eu peguei o dinheiro, meu irmão. Eu morava em Vitória. Vitória muito quente. E eu fui a um banco que estava na esquina. Aí quando eu cheguei. Cheguei na esquina. Antes de atravessar. Cheia uma velhinha. Cabelo longo. No sol. Vermelha. Toda suada. Aí eu fui com amor. Le falei. Minha senhora. Não fica aqui no sol. Fica aqui na sombra. Pode passar mal. Ela me gritou. No. Eu falei. Calma. Calma. Senhora pode passar mal. No. Eu vou ficar aqui. Tá bom. Aí eu entrei. Atravessar a rua. E o banco de esas portas. Giratoria. Aí eu entrei. O senhor me falou. Volta e oferta ao dinheiro. Eu falei. Senhor. Não porque a Morena vai ficar brava. Di a volta de novo. O senhor me falou. Volta e coloca o dinheiro na mão dele. Eu falei. Senhor. Vou ter que dormir no sofá. Igual que o meu amigo Leandro. Volta. Minha irmã. Todo o mundo me olhando. Eu dei umas três voltas. Aí voltei. Fale. Minha senhora. Ele falou. Falei com você que não vou sair daqui. Senhor. Senhora. O senhor me mandou te dar. Aí coloquei o dinheiro na mão. Minha irmã. A mulher pegou o dinheiro. E começou a mexer assim. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu falei. Guarda. Guarda. Esconde. Que em Brasil às vezes roubam. E ela começou a gritar. E eu falei. Esconde. Senhora guarda. Esconde. Ela falou. Não. É que você não sabe o que acontece comigo. Não tenho arroz. Não tenho feijão. Não tenho nada. O único que tenho casa é água. E hoje de madrugada. Deus me visitou. E o senhor me falou. Vai à esquina do banco. Que vou enviar um profeta. A colocar dinheiro na tua mão. Aleluia. Eu não sei por que está sentado. Eu não sei por que está calado. Deus vai. Vai ser. Tu atenda. Transborda. Ele está aqui. Se chama Espírito Santo. No pior. No pior dia da minha vida. Até agora. Que virou o melhor. Eu chego a São Paulo. Estou no hospital. Com minha esposa. E chegou. O Thiago. O pastor Thiago. O Thiago me abraçou. Me falou amigo. Vamos caminar. Me levou para outro canto. Me falou. Que falou o médico. O Thiago. Eu falei. O Thiago. Estou ruim. É cáncer maligno. Me falou. Antón. Fica aqui. En este hospital. Eu falei. O Thiago. Eu não posso ficar. Porque eu não tenho dinheiro. Muito caro. O Thiago. Me deu um beso. Em la cabeça. Me falou. Você não tem dinheiro. Só que você tem amigos. Deus usou ele. De um jeito. Que ele não imagina. Porque se Deus não usa ele. Nesse momento. Para eu ficar. Onde tinha que ficar. Ou eu não estaria. Com o microfone falando. Você pode ser muito bom. Pode ser muito inteligente. Pode ter muito dinheiro. Mas você tem que aprender. A parar. Em o momento certo. Tem que aprender. A se sentar. Em o momento certo. Tem que aprender. A calar. Em o momento certo. Aleluia. Nem sempre tem sucesso. O que fala mal. Muitas vezes. O silêncio. Te dá o maior proveito. Do que você imagina. Abraham. Aprendeu. Onde montar. Sua tenda. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo, Deus. Abraham se senta. Minha mão para pensar. Ele se senta. Na porta da tenda. 50 graus de calor. 99 anos. Só que ele havia aprendido. A esperar. Em o lugar certo. Se você sabe esperar. Em o lugar certo. Meu irmão. Ni liga para o tempo. Porque vai acontecer. O que Deus falou. Aleluia. Vai acontecer. Pode ser. Em minuto 90. Do segundo tempo. Mas Deus vai agir. Deus vai se glorificar. Jesus falou para os discípulos. Falou para Pedro. Pedro vai. Preparar a Páscoa para mim. Vocês vão encontrar. Um homem. Vocês vão ver. Passar um homem. Com um cántaro na mão. Siga nesse homem. Que esse homem. Ele vai levar. Ao lugar onde celebraremos a Páscoa. Parece uma ordem fácil. Só que era Páscoa. Havia. Judíos de todo o mundo. As ruas estavam lotadas. Então Pedro tinha que estar. Em o lugar certo. Na hora certa. Para ver passar. A pessoa certa. Isso não adianta ser bom. Meu país é um país frio. Meu país não tem banana. Não tem manga. Não tem mamão. Não tem coco. Não tem abacaxi. Não temos nada. Eu posso levar as melhores simentes de Brasil. E plantar lá. Pode até sair uma planchinha. Mas não vai dar fruto. Tem muita precaução. E toda a multiplicação da fruto. O povo de Israel. Se multiplicava. E fructificava. Então não adianta. Você ser bom. Se você planta. No lugar errado. Abraham sabia onde esperar. E Jesus deu uma dica a Pedro. Ele falou. Pedro. Vai passar um nome. Com um cántaro. Você tem mensagem. Você conhece. Todos sabemos que o homem não usava o cántaro. Era a mulher. Então Jesus estava falando. Olha. Você vai seguir um homem. Que tem coragem de fazer. Que tem coragem de levar. Ou que outro homem nunca levaria. Quem você segue. Determinante para o seu destino. Quem você segue. O GPS que você vai seguir. O que você vai levar. Para o lugar certo. Aleluia. Grandes potenciales. Se perdem. Por seguir. A pessoa errada. Grandes potenciales. Se perdem. Por seguir. Personas. Que você não conhece a história. Você não sabe. Que ele levantou. Você não sabe. Para onde vai. Você o segue. Porque está de moda agora. Vou seguir ele. Mas meu irmão. Para onde está levando. Jesus colocou o GPS certo. Um homem com um cántaro. E sabe o interessante. Que o lugar onde se vai celebrar. A ceia. Meu amigo Raíque. Já estava amovlado. Fala na Bíblia. Que já estava amovlado. Já estava pronto. Já estava enche a mesa. Já tinha cadeira. Já tinha tudo preparado. Aleluia. Jesus estava falando. Pedro. Você tem que aprender. A seguir homens. Que não vão preparar. Ele já tem preparado. Aleluia. Não sei se está compreendendo. Aleluia. Você tem que seguir homens. Meu irmão. Que tem uma visão tão clara. Que sabem para onde vai. E sabem que vão colocar na mesa. Sabem quem se vai sentar na mesa. Porque eles já viajaram para o futuro. São viajantes do tempo. Aleluia. Abraham sabia onde levantar a tenda. Sabia onde esperar. Só que o mais forte. É que ele está sentado num momento mais difícil do dia. Os três varões apareciam num momento mais difícil do dia. Manifestações de Deus. Manifestações de Deus. Acontecem em momentos difíceis. Quando minha capacidade fica limitada. Quando minha situação financeira fica limitada. É quando Deus começa a agir com sinais e com maravilha. Então olha para esse crente com um sonriso no rostro e fala. Se está piorando. É porque vai melhorar. Aleluia. Se está piorando. É porque vai haver uma manifestação espiritual. Se está piorando. É porque o céu vai se abrir para o Luciano. E a glória do Senhor vai descer. Se está piorando. É porque o céu vai te sorprender. Ah, pastor Vitor Hugo. Você fala isso. Porque você não tem problema, meu irmão. Eu venho de uma família tão pobre. Quem foi pobre alguma vez? Nós que igreja pobre. Com personalidade. Quem já foi pobre? Você está pensando, pastor, ainda sou? Não, estou profetizando. Quem já foi? Eu vou saber se você foi pobre ou não. Que faz um pobre quando o shampoo está acabando? Jesus pegou você. O pobre coloca... Agua. E Deus é tão fiel que quando a garrafinha tem shampoo, dá um pouco de espuma. Mas quando você coloca água e mexe... Dá mais espuma. Que faz um pobre quando a pasta de dente está acabando? Primeira fase. Apertar com a escova ao contrário. Meu irmão, eu apertava tanto que ficava meus dentes escrito Colgate. Grita comigo. Pobre, não desiste. Quando o pobre vê que não está saindo mais nada, que faz? E fica assim. É benção para o primeiro que escova os dentes. Imagina o que vem depois. A dificuldade é a que te permite ver a glória de Deus. E eu sempre falo, éramos tão pobres, meu irmão. Deitávamos quatro irmãos numa cama de solteiro. Dormíamos tão apertados que soñábamos a mesma coisa. Meu irmão, você não está entendendo. Nós nos chegamos piolios. Os piolios olhavam para nós. Falavam, oh, que cabeça pobre. Então, eu quando tinha 15 anos, foi a primeira vez que tuvimos banheiro. Imagina. Até os 15 anos, não tínhamos banheiro. Tomávamos banho de mangueira. Nossa, que prova, irmão. Que prova. Que prova. E meu sonho era ter uma televisão. Eu era doido por ter uma televisão. Aí, quando eu cheguei a Brasil, eu falei, quando eu tenho uma casa, o primeiro que eu vou fazer, eu vou comprar uma televisão. Aí, eu estava, fui a uma conferência aqui em Rio de Janeiro, em Vassouras. E um pastor pregou, o que você liga na terra, será ligado no seu. E ele falou que ele tocou um carro, orou por um carro e 30 dias depois ganhou o mesmo carro. Eu falei, Jesus. Eu já toquei o carro do Leandro. Aí sabe o que eu fiz? Depois, eu cheguei em Vitória e fui para o shopping. Foi uma lonja chamada Ricardo Electro. Aí, eu entrei e não tinha ninguém, meu irmão. Quando eu coloquei um pé adentro, apareceu uma legião de vendedores. Porque o Brasil é assim, meu irmão. Não tem ninguém e os vendedores aparecem debaixo da terra. Só que, rapidamente, eles ouviram que eu não tinha dinheiro. Aí, eu me fui aproximando à televisão que estava pendurada. Aprende a técnica. Estas são técnicas de um ex-pobre. Aí eu me fui aproximando. Apliquei uma parte de meu passado. Ficou Michael Jackson. Esta televisão é minha, pega outra. Senhor, o que liga a terra será ligada no céu. Eu profetizo que esta televisão Sony LCD é de Chile em Nino, nome de Jesus. Fui embora. Meu irmão, todas as vezes que ia no shopping, eu ia tocar na televisão. Chegou um momento que os vendedores me olhavam e começavam a rir da minha cara. Mas você tem que perseverar. Aí, um dia, eu fui no shopping. Era de tarde, estava quente. E eu esqueci de tocar na televisão. Nesse tempo, minha esposa era meu noivo. Eu falei, amor, esqueci de tocar na televisão. Meu irmão, ela me olhou com amor. Se olhar de mulher brasileira. E com muita psicologia e delicadeza, me falou. Para com isso! Olha como está de quente. E você quer tocar na televisão. Eu falei, se você grita, não vou te prestar o controle remoto. Eu falei, vou e volto. Falou, não, vou e volto. Se você vai, eu vou embora. Vou e volto. Fui correndo, meu irmão. Fui correndo. Quando entrei na loja. Ei, amigo, tudo bem? Estamos juntos. Aleluia. Aí fui e cheguei. Senhor, o que liga na terra será ligado no céu. Esta televisão é minha no nome de Jesus. Estas foram duas da tarde. De noite fui pregar na igreja. Quando acabou o culto, a pastora me falou. Pastor, o Senhor pode ir uns minutos para minha casa? Eu falei, pastora, não dá. Só cinco minutos. Quando cheguei lá, tinha uma caixa grande, amarela. Quando eu entrei, os filhos me estavam olhando. Eu estava olhando com uma câmera. Eu tomei um susto. Me falou, pastor, hoje mais ou menos duas da tarde, eu me sentei para ler a Bíblia. E quando eu sentei para ler a Bíblia, eu cochilé e dormi. Quando eu dormi, sonhei, apareceu um homem de branco e me falou, filha de homem, acorda, vá ao Shopping Victoria, a la Lonja Ricardo e compra a televisão que está pendurada no lado direito. Aí ela foi. Espera um pouquinho. Aí chamou os outros vendedores. Temos um problema. O que foi? A mulher quer comprar a televisão. Vende. Não, que você não está entendendo. Quer comprar essa. Tadinho chileno. Fala, fala para ela que compre outra. Fala. Senhora. A senhora pode comprar outra televisão? Eu quero essa. Não, é que a senhora não vai entender. Me explica. É que tem um pastor estrangeiro que cada vez que vem no Shopping toca essa televisão e profetiza. Se a senhora compra, ele vai vir e não vai estar na televisão. É para esse pastor que eu estou comprando. Fala para três pessoas. Momentos difíceis. São momentos que Deus se glorifica. Momentos difíceis. São os momentos que te fazem crescer. Momentos difíceis. São os momentos que te fortalecem. Momentos difíceis. Te tiram dois anonimados. Momentos difíceis. Ativa o que Deus colocou na tua vida. Quem te acredita, fica em pé, dão glória a Deus. Fica em pé. Grita um aleluia. En esse momento, estou terminando. Aparecieron os três varões. Estou terminando. Obrigado. Obrigado. Em esse momento, aparecem os três varões. No pior momento do dia. E sabe a mim o que me surpreende? Que Abraham com 99 anos. Abraham com 99 anos. Ele corrió. Porque não adianta que grandes oportunidades pasen perto de sua vida. Se você não tem atitude para alcançá-las. A falta de conhecimento não nos permite reconhecer as oportunidades. Abraão entendeu que era Deus que estava passando por ali. Ele corrió e falou, não vá embora sem que tu servo coloque uma oferta ante ti. Abraão não falou sua necessidade. Abraão não falou sua necessidade. Escuta a igreja. Nunca coloque sua necessidade por encima da honra. Nunca coloque sua necessidade por encima da honra. Quem sabe honrar, Deus suple suas necessidades. Abraão prepara a oferta. Coloca ante os três varões. E ali o Senhor falou, onde está Sara? Onde está? Onde está? Abraão falou alguma coisa de Sara? Não. Abraão fez alguma peticão? Não. Só que como ele estava no lugar certo. Como ele entendiu que o momento difícil podia ser um momento bom. Como ele corrió mesmo não tendo forças. Como ele teve a atitude correta. E como ele ofertou no momento certo. Sem necessidade de ele falar. O Senhor perguntou. Onde está tua necessidade? Onde está Sara? Aquele dia. Sara. Engravidou. E não só engravidou. Que já era um milagre. Sino que também, pastores. Ficou agendado. Uma visita de Deus. Porque o Senhor falou. Em um tempo da vida. Eu vou voltar aqui. Ficante. Então, para tu atenda, transbordar. Aprende a parar en o momento certo. Aprende a posicionarte no lugar certo. Entende que momentos difíceis promovem. Não afundam. Te potenciam. Corre mesmo que não tenha forças. Aleluia. Eu hoje, de manhã. Acordei cedo. Meio ruimzinho. Me começou a cair sangue. Aí, eu doblei meu joelho. Comecei a orar. Eu tinha duas opções, meu amigo. Ligar para o Leandro. Falar, meu amigo. Vou ficar por aqui mesmo. Já preguei ontem. Está bem demais? Obrigado. Ou me colocar em pé. Estava muito motivado com ouvir. O pastor Tiago. Que eu amo ele. Então, é você que decide. Se a situação difícil vai te parar. Ou vai te dar força para continuar. Você decide se a gasolina que vai te dar no momento difícil. Você coloca fogo sobre ele para te queimar. Ou você o usa para continuar. Hoje, os três varões. Estão passando perto da tua tenda. Coloca sua mão em posição de receber. E depois de eu fazer esta oração. Tem alguém que acredita no acto profético? Depois de fazer esta oração. Você vai pegar sua melhor oferta. Porque o que fez que esses três varões pararam. Foi uma oferta. Foi uma oferta. E pior ainda. Esses três varões iam para destruir Sodoma e Gomorra. Foi a oferta de Abrão. Que provocou. Esta oração que falou. Senhor, se acaso não tivera um justo ali. A oferta de Abrão não só deu o milagre para sua tenda. Sino que também livrou-lou com sua família. Há oferta. Que vai gerar um milagre em você. Mas também vai gerar grandes coisas em tuas parentes, em tua família. Vamos assim. Senhor. Estamos agradecidos, Pai. Por este tempo. Por esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem agido em nossas vidas. E porque temos certeza que nossa tenda vai transbordar. Temos certeza que toda a estrutura que nós possamos construir, levantar. Sempre será pequena. Em comparação a lo que o Senhor tem preparado para nós. Continua, Pai, abençoando o teu povo. Continua abençoando a tua igreja. Continua prosperando em todas as áreas. Declaramos em nome de Jesus. A igreja diz. Bate palmas para o rei. Muito obrigado. Deus abençoe.